Gente, a física é o estudo do movimento, é o estudo das coisas que estão acontecendo, das situações. E as situações que mais estão próximas de nós são as situações do primeiro ano do instrumento. Vocês lembram que são situações de movimento, lançamento, carrinho para cá, roda gigante, cordinha puxando, guindaste. Todo esse conteúdo do primeiro ano, que ele é largamente trabalhado, é tratado de estudo da mecânica. Raramente você consegue desenvolver uma questão lá do segundo ou do terceiro ano, que tem termodinâmica, que depois tem potencial elétrico. Você raramente abandona os conceitos que você já fundamentou tanto na mecânica. O que tem a ver carga elétrica com mecânica? Tudo a ver, gente. A carga elétrica vai sair daqui para lá, movimento, força, diagrama de força. Se você não aprende a fazer o diagrama de força lá, acabou, você vai errar muita coisa lá na frente. Ah, uma dica principal, desenha, gente. Pelo amor de Deus, desenhar não é vergonhoso, não. Desenha ajuda. E depois de desenhar, use o seu desenho para poder resolver a sua questão. E o outro conteúdo que cai demais é a eletricidade, porque a gente não vive sem eletricidade hoje. Hoje a gente tem energia renovável, consumo, chuveiro, o que faz eu gastar mais dinheiro ou menos. Então tudo que envolve um conceito de eletricidade aplicada. É uma dica muito forte aí. É aí, potência, consumo de energia de fértil passar roupa, não sei o que lá, somatório, gasto que eu vou ter, tarifa, tarifa verde, azul, todas essas coisas podem cair sim, bem aplicadas. Tá bom? E temperatura. A termologia é o quê? É como que eu vou dar um nome para as temperaturas, como que eu vou... É famosos escalas, né? É Celsius, Fahrenheit, relação de uma com a outra, tá? A Unicamp nunca, nunca, nunca vai pegar no seu pé de página ali, tá? O seu calcanharzinho lá, nunca vai encher o saco. Se você domina plenamente os conceitos básicos, né? E são realmente necessários, né? O âmago da matéria ali, você vai mandar super bem. Só chegue lá sem esse medo todo dessas disciplinas, tá? Que realmente elas possuem um tabu muito grande, mas as provas são super honestas, tá bom? Se você tem, fez um estudo mínimo, não mínimo, né? Mas um estudo bom, você já vai ter um conhecimento pleno de tudo e vai conseguir mandar super bem. É uma prova até, vamos dizer assim, divertida de fazer.